O decreto presidencial que estabelece estado de calamidade pública no Brasil por conta do novo coronavírus foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz tem as informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse pedido de instalação de estado de calamidade pública apresentado pelo governo foi, como você disse, aprovado ontem em plenário na Câmara dos Deputados que criou, além disso, uma comissão mista formada por seis senadores e seis deputados para acompanhar junto ao Ministério da Economia todos esses gastos e também as ações de combate à epidemia do novo coronavírus. O estado de calamidade pública aí vai permitir que o governo gaste mais do que o previsto na meta fiscal para este ano que, segundo o orçamento, é de um déficit de R$ 124 bilhões. Esse mecanismo vai durar até o dia 31 de dezembro e está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o texto seguirá agora para o Senado, que já disse que vai votar este tema no início da próxima semana. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse durante a semana que a Casa vai dar prioridade para esse assunto. E Alcolumbre, que trabalha em casa desde ontem, quando foi testado positivo para o novo coronavírus. Já o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. De manhã, ele se reúne com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à tarde tem a agenda com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E conforme o governo aí, com essa aprovação do estado de calamidade, vai permitir que o governo gaste mais recursos, principalmente na área de saúde, em ações de combate à epidemia do Covid-19, mas também para minimizar efeitos da crise na economia. Ontem, o presidente e ministros, em entrevista coletiva, falaram sobre esse assunto. Vamos conferir na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional pedido de calamidade pública por causa do coronavírus. Com isso, o Ministério da Economia poderá reavaliar a meta de resultado primário de 2020 e investir mais recursos em outras áreas. Nós temos agora o espaço fiscal, então nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais. Primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. A intenção? Garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Um grupo interministerial comandado pela Casa Civil se reúne diariamente para avaliar medidas que estão sendo tomadas pelo governo. O Ministério das Relações Exteriores está auxiliando turistas brasileiros que desejam retornar ao país. O Ministério da Justiça anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. E o Ministério da Infraestrutura destacou ações para minimizar o impacto econômico na aviação civil. O que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviços. Porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. No Palácio, o Ministério da Saúde informou que concluiu a capacitação dos laboratórios centrais dos estados, que poderão passar a fazer os exames para diagnosticar o coronavírus. O esforço está concentrado agora na produção dos kits de testagem. Também será regulamentado o teleatendimento em todo o país. Deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. O presidente Jair Bolsonaro pediu que os brasileiros ponham em prática as medidas de prevenção ao coronavírus. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade. Mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. Obrigado. Obrigado.